Uma campanha aberta. Mais informações ligue no 3919 1190. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521 1684. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. Avisa pra geral que tá todo mundo se dando bem na exposão de prêmios. Você pode ganhar liquidificador, batedeira, churrasqueira elétrica, ferro de passar, piscina, secador de cabelo, barbeador, faqueiro, kit churrasco, prêmios de mil reais em dinheiro vivo, viagem com acompanhante, uma TV 42 polegadas, geladeira e o prêmio final. Um carro zero quilômetro. Compre nas empresas participantes, exija o seu cupom e fique na torcida. Ah, pra concorrer ao carro, você deve preencher o cupom virtual através de um QR Code disponível nas empresas parceiras. Explosão de prêmios. Panorama materiais de construção. Constro Luz Mix. Postos BR, Nikkei e Paraty. Vidro Box. Estoque materiais de construção. Sete Farma. Pet Shop, Cat Dog. Multisoldas. Mendes, produtos automotivos. Ótica e relojuaria revê. Mega Real. Doutor Hérnia. Canário Brasil. Explosão de prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente cuidando de você. Panorama materiais de construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Simbora, vem com a gente que tá no ar. Do jeito que você gosta? Do jeito que você quer? É o seu pulseira de prata que está no ar a partir de agora comigo, Rúdinei Veira. Mas não veio sozinho? Tá ele aqui comigo? Fala, pulseirinha. Oi, gente. É o pulseirinha Veira. Opa. E até é sobrenome. E olha, a partir de agora tem tudo que você gosta, tudo que acontece no setor policial. Você fica por dentro a partir de agora, no seu já tradicional pulseira de prata. Pulseirinha. Oi. O programa hoje tá carregado, então não vamos conseguir fazer a tal da charadinha hoje, né? Tudo bem. Tá cheio de notícia, cheio de matéria. E ao longo do programa a gente vai aí, enfim, fazendo o que tem que fazer, né? Expositando a rua de teca essa. Então, faz o seguinte, joga lá pra mim, meu querido Max Silva, nosso querido Max Silva, nosso cinegrafista de plantão aqui no nosso estúdio da TVCHD, canal 13.1, na nossa sede aqui no Vila Nova. Cadê? Cadê? Tá aqui, ó. Enganei você. Pegadinha do malandro. Pegou. Pegou. Vamos lá, então, começar aqui, ó, na 2, porque em 38 dias... Calma aí, mas vem cá. Antes de eu começar, vem aqui. Tudo bem, não precisa falar nada. Eu só quero te dar os parabéns pela ótima... Não, coloca o que é isso? Tô colocando trilhazinha de comédia. Pela ótima condução do programa Casa é Sua hoje, viu? Obrigada. Gente, hoje foi a primeira vez que Mário Verdun apresentou um programa televisivo sozinha, né? Sozinha. Parabéns, foi muito bem. Meu Deus. Quando a pessoa nasce pro negócio, não tem jeito. Vou chorar aqui, cara. Não, não precisa chorar, não. Eu tô aqui pra dar os parabéns de coração. Eu tenho um pouquinho de experiência, são quase 20 anos de comunicação. Então, a gente percebe quando a pessoa tem um talento nato, que ela nasceu pra isso. E isso a gente consegue ver de você. Eu tô sem microfone, mas vou falar aqui pertinho. Tudo isso, na verdade, que eu tô me transformando, depende não só de mim. Você falou, eu falei sozinha, mas eu tô com todo mundo aqui. Ah, sozinha? Ficou na frente do vídeo, né? É, então é graças a Deus e a todo mundo que me ajuda a dar um passinho a mais. Então, obrigada, Rúdi. Você também é colaborador disso. Eu sempre falo, hein? Vai longe, hein? E vai muito longe. Deus abençoe. Deixa eu agradecer a pulseirinha, a deessa. Fala, pulseirinha, fala. É que a Mari tem que ir pra casa. Ô, Mari, é verdade. Você é igual pulseirinha. A pulseirinha também começou assim. Deus é contigo. Amém, obrigada. Tchau, tchau. Segue o rumo do pulseirinha. Olha, agora vamos começar de vez mesmo o nosso pulseira de prata de hoje. Porque, infelizmente, meu povo, em 38 dias, Mato Grosso do Sul registrou 8 feminicídios. Os números chamam a atenção, principalmente na capital do estado, onde os casos deste ano já chegam ao total do registrado em 2021, no mesmo período. Não, não, não. Perdão. No total do ano, né? A polícia busca agora entender o aumento desse tipo de crime. A Ingrid Rocha acompanhou a coletiva na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, e tem mais informações pra gente. Em 2022, Mato Grosso do Sul já registrou 8 feminicídios, sendo 2 em Campo Grande. Os 2 crimes foram tema de coletiva de imprensa na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher. No dia 26 de fevereiro, Franciele Alcântara foi morta e o companheiro dela é o principal suspeito. Segundo a delegada, Maíra Pacheco, o homem teria torturado a vítima por 20 dias e, após o falecimento dela, fugiu para Mato Grosso. A polícia de lá foi acionada e o suspeito preso e levado para Mato Grosso do Sul. Ele negou o assassinato, mas assumiu a tortura e disse que a motivação seria uma possível traição. Ele não admitiu em si o feminicídio na data do crime, mas confessou que, ao longo de pelo menos uns 20 dias, vinha praticando atos de tortura com ela. Após ele ter conhecimento que ela possivelmente teria um caso extraconjugal, o que não foi a verdade dos fatos, eles estavam separados e ela manteve, sim, um novo relacionamento. Quando ele teve ciência desse fato e eles reataram o relacionamento, no final do ano de 2021, em dezembro, ele começou ali os atos de tortura. iniciou pelo corte de cabelo, ela tinha um cabelo comprido, ele já cortou pela metade, posteriormente ele cortou um pouco mais e ameaçou com uma faca cortar o órgão genital dela, caso ela tivesse um outro relacionamento ou eles terminassem. No último dia 6, a polícia encontrou o corpo de Natalim Nara Garcia na BR-060. O principal suspeito do crime é o esposo dela, o sargento da aeronáutica Tamerson Ribeiro. Ele disse que ela saiu na noite de quinta-feira com as amigas e chegou bêbada de madrugada. Eles teriam discutido e ele acabou enforcando ela, como explica a delegada Ana Paula Trindade. No dia que a vítima foi assassinada, ela tinha saído com umas amigas, sozinha. Era normal ela sair sozinha, não foi algo que ela fez no dia que ela não fizesse. Ele não se importava dela sair sozinha, ele não se importava dela beber em casa. E ele ficava cuidando da filha dela e ele registrou a filha dela, que não era filha biológica dele. No dia que ela saiu, pelo interrogatório dele, ela teria voltado alcoolizada e sob efeito de drogas. Eles teriam discutido na madrugada e ela teria agredido ele e ele se defendeu com o mata-leão e acabou enforcando, sem a intenção. Ele escondeu o corpo no porta-malas do carro. No outro dia de manhã, levou a filha deles para a escola e desovou o corpo na saída para a cidade de Brolândia, onde ele foi encontrado. Ambos os casos seguem sendo investigados, mas para a polícia, não há dúvidas sobre a culpa dos homens. E no Brasil, a Operação Resguardo, que começou no último dia 7, está cumprindo mandados de prisão em diversas capitais do país, incluindo Campo Grande. A operação vai até o próximo dia 8 de março. Obrigada. Gente, na verdade, o crime contra a mulher é uma grande, uma baita, uma baita, uma tremenda de uma covardia. É um homem que não aceita que a mulher tenha opinião, que ela tenha vontade própria, que ela não aceite ser submissa. E acaba sendo uma vergonha para todos nós homens. Eu me sinto envergonhado por esse canalha aí, por esse assassino. Porque quando se fala em um agressor, em um assassino, fala homem assassino. Aí muitos homens se sentem insultados. Não, mas eu não bato em mulher. Eu não mato em mulher. Lógico, eu também não. Isso é o mínimo que eu espero de qualquer outro homem assim como eu. Mas a gente tem que pensar o seguinte. Enquanto todos não agirem, enquanto ainda algumas pessoas se calarem, forem coniventes com essa situação, essa postura de alguns homens não vai mudar. Toda sociedade tem que se mobilizar. Não é possível tolerar homem agressor. Não é possível mais permitir que esses homens sintam-se seguros e à vontade para continuar agredindo, batendo e até matando. É uma vergonha, uma tremenda de uma covardia e que infelizmente é uma realidade triste para o nosso país. Olha, na quarta-feira foram registrados dois furtos de fios de cobre. Um no bairro Vila Aro e o outro no Santos Dumont. Olá, Rúdi. Boa noite a você. A toda audiência do Pulseira de Prata e também ao Pulseirinha. Rúdi, dois furtos em bairros próximos, no Santos Dumont e no Vila Aro. O primeiro foi lá no bairro Vila Aro, por volta de seis horas da manhã, em uma residência. Os policiais foram acionados pelos donos e quando chegaram ao local, não viram sinal de arrombamento, mas imediatamente identificaram que o padrão de energia, fios do padrão de energia da casa, haviam sido cortados. Os policiais entraram na residência no objetivo de encontrar o criminoso e encontraram ele saindo do forro através do telhado da casa, já na parte de trás da residência. Ele recebeu voz de prisão e foi algemado. Com ele estava uma mochila, com alguns pedaços de fios de energia que ele havia acabado de furtar, alguns alicates para fazer o furto, havia também alguns isqueiros e até mesmo um cachimbo. Já no bairro Santos Dumont, no período da tarde, por volta de uma e meia, o furto de fios elétricos aconteceu em um barracão, no depósito de um barracão, onde por muitos anos funcionou uma gráfica muito conhecida aqui em Três Lagoas. Mas por lá não foi possível fazer o flagrante, porque o proprietário percebeu somente uma hora depois do ocorrido. Ah, em alguns casos é os drogadinhos, né? Os drogaditos que invadem para trocar para uma pedrinha de craque. É os craquentinhos. Mas, em outros casos também tem gente sem vergonha, gente que acaba vivendo disso aí também. Gente que é sacana mesmo. Um homem ameaçou em um casal com um facão após um desentendimento por conta de energia elétrica. Olá, Rude. Ontem à noite, a Polícia Militar foi chamada no bairro Vila Verde, na Rua A, onde uma discussão entre vizinhos acabou aí gerando uma ameaça com o facão. Um casal que mora em uma residência e utiliza a energia do proprietário do imóvel acabou chamando a polícia após o dono do local ir até a residência desse casal armado com o facão e ameaçar o casal. A Polícia Militar foi chamada. O autor foi embora. A vítima relatou que mora na residência que é de propriedade do autor das ameaças e que eles utilizam a energia do dono da casa e que os mesmos estariam com a parcela atrasada e o dono da casa, indignado com isso, foi cobrar esta energia. E, ao ser questionado, o mesmo acabou perdendo a cabeça e pegando o facão e ameaçando as vítimas. Ao saber que a Polícia Militar estava a caminho, o homem saiu do local e, mesmo assim, quebrou duas telhas que são utilizadas para dividir o terreno aonde ficam os imóveis. A Polícia Militar tentou conversar com o autor das ameaças, mas o mesmo não foi encontrado no local. As vítimas foram orientadas a procurar a terceira delegacia de Polícia Civil na manhã desta quinta-feira para registrar o boletim de ocorrência por ameaça. Beleza. Beleza. Beleza, né, Matosinho? Vem para cá que eu quero te fazer uma pergunta muito importante. E aí, quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero, Carlos! Claro que você quer, muita gente quer. Você que quer ganhar um carro zero quilômetro, então participe da promoção Explosão de Prêmios. Vá até uma loja parceira que está credenciada na promoção. Pegue o seu cupom, preencha e coloque na urna e torça muito. Panorama Materiais para Construção. Constru Luz Mix. Postos Bag Nikkei Paraty. Vidro Box. Estoque Materiais para Construção. Sete Farma. Pet Shop Cat Dog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Mega Real. CRC Vete. Varejão das Baterias. Depósito de Gás Avenida. Destaques Celulares. Atenção, em dia 24 agora de fevereiro, tem sorteio para você. Será sorteado? Serão sorteados, né? Uma viagem com acompanhante. Mil reais em dinheiro, piscina plástica, secador de cabelo e muitos outros prêmios. Atenção, dia 24 de fevereiro, então, serão sorteados esses prêmios. Partilhe da promoção Explosão de Prêmios. Vá até uma loja parceira, preencha o cupom e fique na torcida porque você pode levar um carro zero quilômetro para casa. E aí, quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! É lógico que você quer. Quero o remadeiro, quero tudo. 100 quilos de peixes foram furtados de uma sepultura, onde que se cria o peixe para venda, para consumo. O autor, preso pela polícia militar. Olha, Rúdi, a prisão ocorreu na madrugada de hoje, quinta-feira, quando policiais militares foram averiguar uma denúncia e flagraram o indivíduo transportando cerca de 100 quilos de peixes furtados. Segundo a ocorrência, por volta das 22 horas de ontem, os policiais receberam a denúncia de que o indivíduo estaria cometendo furto em uma fazenda que possui, dentre as suas diversas atividades, a piscultura com tanques no rio Paranaíba. De acordo com a denúncia, o homem estacionava o seu veículo, sendo um Fit Uno, na outra margem e adentrava o rio para retirar os peixes dos tanques da fazenda. Assim, a equipe policial foi até uma estrada que dá acesso aos ranchos, lado oposto à propriedade furtada. E aguardou o momento que, por volta das 1h40 da madrugada, o veículo, apontado nas denúncias, passou pela estrada e seguia sentido a cidade de Paranaíba. O veículo foi seguido pelos policiais, até o momento que o pneu do Fit Uno estourou e o condutor parou na rodovia MS-497. Dentro do carro foi encontrado cerca de 100 quilos de peixes e o condutor do veículo, um homem de 21 anos, acabou confessando o furto dos peixes na propriedade apontada nas denúncias. Policiais rodoviários federais, que passavam pelo local, prestaram apoio na ocorrência e na condução do indivíduo até a delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba, onde o homem de 21 anos foi apresentado para as devidas providências. Por hoje é só, de Paranaíba, Jean Martins. Não, Jean, ainda não, tem mais. Ainda não, aguenta aí. Isso mesmo, ouvi, hein, Matheusinho? Eu ouvi isso, hein? Né? Hã? Agora ele fica quietinho lá, ó. É. Mas boa, 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 boa. Tem uma, já tem um, né? Hã? Já tem uma já. Já tem uma já. Já tem uma. Vem pra cá, deixa eu fazer outra pergunta pra você. Já ouviu falar na promoção que tá fazendo o maior sucesso, que pode invadir a sua obra levando um churrascão completo? Churrascão. É. Churrascão na onda. Tem carne, tem linguiça, tem pão de alho, tem aquela cervejinha, tem o carvão, tem até a churrasqueira, né, Pulsirinha? Tem até a churrasqueira. Tem tudo. Você só precisa entrar com a pancinha aqui, ó, pra comer bem. No final da obra, né? No final do dia, dá aquela fominha, imagina só um churrascão aí pra você poder degustar e comer à vontade. Promoção churrascão na obra. Oferecimento Porto de Areia Nova Esperança, Avenida Clodoaldo Garcia, 3173. Apagou tudo. Voltou. Não, é que tava escuro aqui. É. Também tá com a gente nessa. A Dubai Conveniência. Na Porto de Areia Nova Esperança também, Avenida Clodoaldo Garcia, 3173. Saída ali para Campo Grande. Dubai Conveniência, Avenida Filinto Miller, 1684, ao lado da tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Avenida Clodoaldo Garcia, saída para Campo Grande. Tietê Materiais para Construção, Avenida Clodoaldo Garcia, 517. Construo os mix. Avenida Egidio Tomé, sem número, lote 15. Apoio. Mercado e açougue Fabio Lanches. Maiores informações. Acesse a aba de promoção na página do JP News, no portal rcn67.com.br. Eba! Rapaz do céu. Tem que melhorar. Tem que, ô, Matheusinho, tem que ajudar o povo em casa. Para saber mais da promoção, tem que acessar a aba promoção no portal jpnews, não, não, no site, na página do jpnews, no portal rc67. Ah, doido. Eu já me perdi no caminho, cara. Eu que estou falando aqui, já me perdi? Caramba! Bom, vem para cá agora. Eu quero ir lá para Campo Grande, conversar ao vivo com o meu querido Edu Suede. Fala, Edu. Tudo bem, meu querido? Como que você está? Boa noite, Edu. Olá, Rújo. Boa tarde, todos os nossos telespectadores do TVC. Bom, vamos lá, Edu. Eu sei que quando você pinta aqui na tela é porque tem informação importante, notícia importante do setor policial. Olha só, minha gente. A DOF, que é o Departamento de Operações de Fronteiras ali, apreendeu mais de 500 quilos de pasta base de cocaína em uma pista de aviões, bem na fronteira com o Paraguai. E vale ressaltar, né, Edu, que a pasta base, ela, no mercado, ela tem um valor altíssimo, porque é a partir dela, então, que faz o refino e que é produzida, então, a cocaína. E 500 quilos, que prejuízo gigantesco para o crime organizado, né, Edu? Verdade, Rújo. O Departamento de Operações de Fronteiras apreendeu, na tarde de ontem, mais de meia tonelada de pasta base de cocaína próximo a uma pista de pouso, onde foram apreendidos 494 quilos de cocaína nesta terça-feira. As apreensões aconteceram em uma propriedade rural localizada na linha internacional entre a cidade de Coronel Sapucaia e Baranhos, e após a apreensão da carga milionária, que era avaliada em 50 milhões de reais, os policiais voltaram até o local para dar continuidade às varreduras devido ao tamanho da pista. Em uma nova busca, os policiais encontraram em outro ponto, onde os narcotraficantes haviam enterrado mais entorpecentes a serem transportados por aeronaves. Desta vez foram encontrados mais de 525 quilos de pasta base de cocaína, avaliado em 34 milhões de reais. A droga estava dividida em vários fardos. Os policiais fizeram uma ronda na região, mas nenhum suspeito foi encontrado na fazenda ou nos arredores da propriedade rural, que fica próxima à fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A droga apreendida foi entregue na Delegacia Especializada de Depressões aos Crimes de Fronteira e que vai seguir com a investigação. A DOF faz parte, está fazendo uma grande parte na Operação Oros, que já vem fazendo apreensões grandiosas atualmente aqui em nosso estado. Olha, o Departamento de Operações de Fronteiras tem um papel muito importante aqui no Mato Grosso do Sul, gente, porque é uma característica do estado, faz fronteira com o Paraguai, a gente sabe que o Paraguai acaba sendo aí uma das portas de entrada, aqui no Mato Grosso do Sul acaba sendo uma das portas de entrada para o crime organizado. E, logicamente, também, essa droga, né, Edu, numa pista de pouso, é claro que estava ali já para ser transportada, ser distribuída pelo Brasilzão afora, né? Exatamente, Rude. É o que os policiais disseram, né? Eles estavam em malotes enterrados perto da pista porque era só embarcar no avião e levar para o destino que era essa droga. Bom, são rotas, são roteiros que o crime organizado utiliza, né, para conseguir otimizar o transporte da droga, se é que a gente pode falar assim, né, porque o crime organizado está com uma logística muito bem preparada também, mas a polícia também está no encalço aí para desmantelar essas quadrilhas. Edu, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, forte abraço, viu? Um grande abraço para você e deixo um abraço também para o Pulseirinha. Ah, ele vai ficar faceiro agora com esse abraço aqui, viu? Vai, vai, manda abraço para ele lá, Pulseirinha. Bom, Edu, um abraço para você, eu admiro o seu trabalho, parabéns, estamos juntos, conectados. Muito obrigado, Pulseirinha, eu também adoro você. Meu irmão, um abraço para todo o nosso time aí. Tchau, tchau. Valeu. Está aí, Edu Suede, diretamente lá de Campo Grande, da Rádio CBN, participando ao vivo junto com a gente aqui no Pulseira de Prata, mais de 500 quilos de pasta base. Ô, diretor, te dou uma missão, a gente vai para o intervalo agora, vou dar uma missão para você. 500 quilos de pasta base. Quanto que está valendo isso no mercado? Depois do intervalo a gente fala, não sai daí não. Não sai não, pera aí. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini 3770, telefone 3521-1684. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCL Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com o André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCL Negócios. Pulseira de Prata. Vamos lá, meu povo, estamos de volta com o seu Pulseira de Prata. Neste exato momento, 5 horas mais 54 minutos. Uma excelente tarde para você, início de noite. E aí, está curtindo a gente pela nossa live? Vamos mandar um abraço aqui, né, Pulseirinha, rapidinho? Não dá tempo da charadinha, mas dá tempo de mandar um alô rapidamente aqui para a galera que está acompanhando a gente pela live. Olha, um abraço forte aqui, ó, para a... Deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Tirar o áudio desse negócio. Um abraço para o Jair Guedes, Gonçalves. Um abraço, Jair Guedes. A Ana Silvestre também está aqui com a gente. Muito obrigado lá no JP News MS. Lá na Cultura TVC, quem está aqui com a gente, deixa eu ver rapidinho. Antes da gente continuar com o nosso Pulseira de Prata. Olha, um abraço forte para a Sara Sarou, minha querida, que está aqui junto com a gente. A Gelfa Aparecida mandando boa tarde, Rude, boa tarde, Pulseirinha. O Analdino Renan também está aqui com a gente. Muito obrigado, estamos juntos, meu irmão. Olha, boa tarde, Rude. Bairro Nova Três Lagoas. É o Analdino. Ô, meu irmão, estamos juntos. Aquele abraço apertado para você e para toda a sua família, tá bom? Obrigado pela moral aí. Estamos juntos. Vamos lá. Olha, presta atenção. O deficiente foi flagrado furtando potes de sorvete em uma sorveteria e acabou se dando mal. Boi, ó. Ontem, a polícia militar foi chamada na rua Generoso Siqueira, aqui no bairro Vila Nova, onde um proprietário de uma sorveteria acabou desconfiado de que estaria sendo passado para trás e precisou utilizar recursos da Câmara de Circuito Interno para flagrar uma ação criminosa. No final do dia, ele desconfiado de que uma pessoa estaria furtando alguns objetos ali na sua sorveteria, esse empresário monitorou a entrada de um rapaz de 22 anos que, ao entrar, disfarçou, acabou guardando dentro da bolsa dois potes de sorvete e tentou pagar um. Ele passou no caixa com um pote de sorvete, disfarçou ali fazendo o pagamento, mas queria levar dois por conta escondidos na bolsa. A polícia militar foi chamada e, durante a revista pessoal na bolsa desse rapaz de 22 anos, os policiais encontraram dois potes de três litros de sorvete, um no sabor napolitano e o outro no sabor de flocos. O mesmo que é deficiente auditivo, não consegue se comunicar por meio vocal, acabou fazendo aí gestos para os policiais, indicando que teria se enfurtado o local e que estaria arrependido e que jamais voltaria a fazer a mesma coisa. Mesmo assim, por se tratar de um furto, a polícia militar deslocou com a vítima e o autor para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi registrado o boletim de ocorrência. Após prestar depoimento, o autor foi liberado, os produtos devolvidos para o proprietário que, desta vez, conseguiu evitar de tomar prejuízo por conta de malandragem de alguém que queria levar vantagem com o prejuízo de alguém. Valeu, Alfredo! Como que é, diretor? Então quer dizer que o rapaz aí estava querendo colocar uma promoção nova no estabelecimento comercial, é isso? Pague um, leve três. Um na sacola e o outro, os dois no bolso? Não, um no caixa e dois na sacola. Ah, feio marido. Até a pena dele será mais branda, né? Porque ele só furtou dois, né? O outro ele ainda pagou. É, mas não pagaram, né? Então acho que esse cara vai dar um desconto. Vai dar um desconto? Ah, coitado! Vem cá comigo, o seguinte, presta atenção nesse recado aqui, ó. Panorama materiais para construção, minha gente. Pra você que está pensando em construir, reformar, pra você que está precisando daquele trato no visual da sua casa. Panorama materiais de construção. Aqui sim, tem a opção ideal pra sua reforma ou construção. Grande ou pequena, não importa o tamanho, você encontra tudo na panorama materiais para a construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos pra proporcionar ainda mais sofisticação pra sua obra. Panorama materiais de construção. Os melhores preços, as melhores condições de pagamento, você só encontra aqui, ó. Panorama materiais de construção, meu povo, não perca tempo, vá lá que eu tenho certeza que você vai economizar de verdade. Ligue agora, 3121, não, 3521, 1684. Anotou? Então salva na agenda. 3521, 1684. Ali na Capitão Lintumacine, 3770. Aonde fica, pulseirinha? Atrás do Cristo, no farol. Atrás do Cristo, meu povo. Não tem erro. 3521, 1684. Liga para panorama materiais para construção. Essa aqui eu sei que você vai encontrar tudo que você precisa, tudo que você quer, tudo que há de mais bacana, bonito, moderno, você encontra aqui, ó. Panorama materiais para construção. Vá lá conhecer, vá conferir. Se já conhece, continua indo porque aqui você encontra também as melhores formas de pagamento. É panorama, meu povo. Um homem foi preso por desacatar policiais durante uma abordagem. Olá, Rúdi, o fato aconteceu por volta das 10 horas e 30 minutos de ontem, momento que a equipe de força tática da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo pelo bairro Jardim América. E, em dado momento, visualizaram o indivíduo caminhando pela via, sendo que este, ao perceber a presença policial, abaixou a cabeça rapidamente, no intuito de não ser reconhecido. Ao aproximar do sujeito, os agentes perceberam um forte cheiro de maconha. Isso mesmo, cheiro de maconha ao passar perto do cidadão. Assim, foi realizada a abordagem, busca pessoal. Porém, nada de lícito foi localizado. Questionado sobre o odor da maconha, o homem de 23 anos disse que tinha acabado de fumar um baseado e que era usuário de droga. Ao checar, junto ao sistema da polícia, o sigo, foi constatado uma extensa ficha criminal, como tráfico de drogas, porte de drogas para consumo pessoal, violência doméstica e desacato. Porém, nada havia em pendência criminal contra o sujeito. Há acrescentos policiais que, durante toda a abordagem, o autor não foi cooperativo, demonstrando nervosismo e agressividade verbal. Sendo que proferiu diversas vezes frases contra os agentes, como Seus comédias, vocês acham que são mais homens só porque estão de farda? Vocês não podem me abordar, porque sou trabalhador. Vocês não sabem nem escrever. São os paus mandados. Uso droga onde eu quiser, porque compro com o meu dinheiro. Seus folgados, tô nem aí. Podem me empreender. Seus comédias, que não vai dar em nada. A pedido, então, do próprio autor, diante dos fatos, o homem, de 23 anos, foi encaminhado para a delegacia de polícia civil para que seja tomado as providências cabíveis. Foi autuado aí por desacato. É o famoso machão, né? O bonzão. É o vá. O dono da verdade. O dono da coisa toda, né? Palhaço. É o vá. Pulseirinha. Oi. Parada rápida e a gente volta. Já, já. Tira muito o controle. Não sai da rua de volta, hein? Pulseira de prata. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Pulseira de Prata Alô, meu povo! Alô, minha gente! Estamos de volta com o seu Pulseira de Prata. Uma excelente tarde para você, início de noite, né? E aí, como que foi o dia? Foi bacana, foi legal, bastante trabalho, bastante crescimento. Contribuiu para a nossa sociedade. Que bom! Então, agora você, trabalhador, trabalhadora, merece o seu descanso. Relaxa, senta na frente do sofá. Aliás, senta no sofá, na frente da TV. Fica com a gente até o final. É o Pulseira de Prata trazendo tudo o que rola no setor policial para você, no seu final de tarde, aqui na sua TVCHD, canal 13.1. Gente, a polícia flagrou aí um rapaz fumando maconha. Ao ser questionado sobre o cigarrinho, o suspeito respondeu de forma irônica aos PMs. E aí, deram gosto de prisão para o Forgato, né? Foi eu! Um rapaz de 21 anos foi preso por posse de entorpecente para consumo pessoal na noite de ontem, no bairro Vila Piloto. A polícia militar fazia rondas pelo bairro quando avistaram um rapaz sentado em frente a uma residência fumando um cigarro de maconha. O mesmo acreditando que não daria nada, ou que pouco daria, tirou sarro dos policiais militares. E, ao ser questionado sobre a origem do cigarro, o mesmo deu risada para os policiais dizendo, é maconha. O rapaz recebeu a voz de prisão e foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado por posse irregular de entorpecente para consumo pessoal. Depois de prestar depoimento e assinar um termo de responsabilidade, o rapaz de 21 anos foi liberado para responder o processo em liberdade. Parabéns à polícia! Olha, vem pra cá, me tiram uma dúvida! Quer ganhar um carro zero quilômetro? Eu quero! Se você quer ganhar esse carro, você tem que participar da promoção explosão de prêmios. É o seguinte, vamos lá, tá na hora, hein? Vai ser sorteado em breve o carro zero quilômetro valendo 60 mil reais. Para você concorrer, você precisa preencher os cupons que estarão disponíveis, então, nas empresas participantes. Corre lá para Olho Vivo Vistorias, Ótica Especializada, Restaurante Bacana Marina do Lago, Ótica e Relogioaria Rever, Laboratório Biocito, Contrato e Vistoria, Inovatec, Sorveteria Gela Boca, Doutor Hérnia, Canário Brasil, Supermercado São Francisco, Vasoli e também Churrascaria Gramadão. Próximo sorteio, dia 24 de fevereiro. Aí vai ter piscina plástica, mil reais em dinheiro, viagem com acompanhante, entre outros prêmios. E depois, então, teremos o sorteio do carro zero quilômetro para você. Não perca tempo e participe! Só mesmo o Grupo RCN para te dar um carro zero. Promoção, explosão de prêmios, meu povo! E aí, quer ganhar um carro? Quero! Eu quero! Então participe da promoção. Um idoso foi agredido e teve mais de 4 mil reais roubados pelo marido da sobrinha dele. Olá, Rúdio! Olá a todos que nos acompanham! Segundo o boletim de ocorrência, compareceu a primeira delegacia na data de ontem, por volta das 13 horas, a vítima, um idoso de 73 anos, informando que sua sobrinha lhe pediu a quantia de 300 reais emprestado, sendo que na data de ontem, acompanhado pela sobrinha, foi até a sua agência bancária e sacou a quantia de 4 mil 800 reais, realizando o referido empréstimo de 300 reais para a mesma. Durante o trajeto para a sua residência, por volta das 10 horas, em companhia da referida familiar, em dado momento foi abordado por um indivíduo, de calças jeans, camiseta escura, óculos escuro e máscara, o qual lhe agrediu com um soco em seu rosto e subtraiu a quantia de 4 mil 500 reais. As agressões causaram lesões em sua face. Acrescenta a vítima que reconheceu a voz do autor como sendo o homem de 22 anos, o qual é companheiro da sua sobrinha, ao ser questionada pela vítima sobre o fato a mulher fugiu. Ressalta ainda o idoso que no momento do roubo, a mulher disse para o autor que o dinheiro se encontrava no bolso da vítima. Agora eles vão ter que se explicar com a justiça. Vai ter que se explicar, vai ter que se explicar. E olha, eu vou voltar para Paranaíba agora para conversar com o Jean, porque teve um suspeito aí, um rapaz que andou surrupiando gados, só que a casinha dele caiu. Na manhã de ontem, quarta-feira, a Polícia Civil, por intermédio da primeira delegacia aqui de Paranaíba, deu cumprimento a um mandado de prisão expedido em desfavor a ASG, suspeito de furtar 15 vacas de uma propriedade rural situada nas imediações do distrito São João do Aporé, município aqui de Paranaíba. Segundo consta, o furto ocorreu no mês de janeiro, sendo que no mesmo dia, a própria vítima descobriu o paradeiro de parte dos animais, a cerca de 7 quilômetros de sua propriedade rural, acionando ali de imediato as polícias militar e civil. No dia posterior, a Polícia Militar foi até um pasto arrendado ao mesmo proprietário da fazenda, sendo nesse dia recuperados mais 7 cabeças de gado, reconhecidas pela vítima como sendo suas. De imediato, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos suspeitos, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário local e cumprido na data de ontem. Valeu, Jean, obrigado pelas suas informações, um abraço para o nosso time de jornalismo aí de Paranaíba, que em breve, hein, Matheuzinho? Vai também participar ao vivo aqui no Pulseira de Prata, hein? Logo, logo, estamos ajeitando a conexão para eles poderem também, para o Jean poder entrar ao vivo aqui junto com a gente, trazendo as informações lá de Paranacite. Vem pra cá comigo, vamos fechar por hoje, né, por será? Vamos! Olha, mais uma vez, muito obrigado, valeu de coração ao carinho de todo mundo, pela audiência, pela moral que todo mundo sempre nos dá aqui na TVCHD, canal 13.1. Amanhã, sexta-feira, a gente volta, a partir das 5h30, com o seu Pulseira de Prata. Pulseirinha, valeu! Valeu, Rude! Tchau, gente, fica com Deus! Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade, este lugar existe, loteamento Dom Jaime, lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú, com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto...